Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes, vamos um recado rápido aqui Final de semana agora, é o final de semana das peças Sábado, Castelo das Peças no centro do Rio de Janeiro E domingão, se joga boladão No Doninha da Tijuca Que tá lotando Na última edição meu amigo, tinha a fila Antes do Doninha abrir Então se você é que nem eu, que chega tarde Vai ficar trocando e é comigo em pé na calçada Porque não vai ter mesa pra sentar pra jogar Então final de semana agora, não é desculpa Pra você falar que não tem onde jogar Sai de casa e vamos jogar E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí Pra dar aquela moral, a gente precisa aumentar o número de inscritos E hoje meus queridos, vamos falar desse jogo aqui Looters Lançado no Brasil pelos brothers da Conclave Editora Dos designers Fel Barros e Marquinho Portugal É um jogo de 2 a 6 jogadores Que cada partida vai levar aí 30 minutos Acabou a pilha do microfone da câmera principal E eu só vi isso durante a edição Então eu tô tendo que gravar aqui pela câmera do celular Pra falar essa parte de qual é a pegada do Luters, né? Qual é o esquema? O rigor morte meteu o pé da torre E a torre ficou só e ficou só Aí um feiticeiro lá foi fazer uma magia Que infectou os camundongos Ah, os gatos que tomavam conta da torre Comeu o camundongo, ficou infectado E viraram os looters Que vão saquear a torre Enquanto o rigor morte está fora dela, né? E quem não conhece Essa história também é baseada naquele Sim Mestre das Trevas Que já foi lançado há um tempo atrás Que é um jogo que você vai montando uma historinha É do mesmo universo E tem essa mesma pegada histórica, beleza? Então vamos continuar aí Vamos pro bloco 2 Onde eu mostro as regras e os componentes Você vai pegar as 4 cartas de vigor mortes E embaralhar na metade de baixo do deck Se essas 4 cartas saírem E os jogadores não cumprirem o objetivo de moedas O jogo acaba O jogador inicial recebe 3 cartas Os outros jogadores recebem 4 Cada turno tem 4 fases A fase 1 é a primeira fase de recrutamento Você vai baixar um looters da sua mão Ou comprar uma carta A fase 2 é a fase de masmorra O jogador pode ativar os seus looters em qualquer ordem Pra atacar um looters oponente Procurar por tesouro Ou usar uma habilidade O combate entre looters É feito pela quantidade de pontos de vida Que cada um tem A Prue só tem um ponto de vida Então ela rola um dado Já a Rainha Rato tem dois pontos de vida Vai rolar dois dados O resultado no dado Tem que ser menor ou igual A força da carta Então é que eu posso tirar um valor De um ou dois no dado Pra causar um de dano no meu oponente Pra procurar tesouro Você vai fazer a mesma coisa Você vai rolar um número de dados Igual ao número de pontos de vida E se ele for menor ou igual A força da carta Você pega uma moeda Pra cada sucesso Vamos supor que a Prue Tenha dois pontos de vida Então eu vou rolar dois dados Se o resultado for um e dois É igual ou menor a força dela Eu vou pegar duas moedas Se o resultado for cinco e dois Só o dois habilita E eu pego uma moeda só A opção de usabilidade especial Vai depender de cada looters Porque tem habilidades Que só funcionam Em determinada fase do jogo A fase três É a segunda fase de recrutamento Você vai abaixar um looters Da sua mão Ou comprar uma carta E colocar na sua mão A fase quatro É a fase de sacrifício Você só pode ter Três looters na mesa Se você tiver mais de três Pega um e descarta E o jogo termina Quando sair as quatro cartas Do rigor mortis Ou se você conseguir Quinze moedas Em jogos com dois jogadores Dez moedas Com um jogo com três ou quatro jogadores E sete moedas Com cinco ou mais jogadores Qual a minha dica Para quem vai jogar looters Pela primeira vez Looters, cara É um family game Junto com um party game Então a primeira regra É se divertir Mas o que eu vejo Muita gente cometendo erro É achar que você tem que ficar Montando um grupo perfeito Para fazer as coisas Na verdade O jogo não é isso O jogo é uma corrida Para ver quem consegue Pegar as moedas primeiro Então o que você tem que fazer É otimizar o máximo possível As cartas que você tem na mão Para poder pegar tesouro Ou sacanear os outros amiguinhos Não adianta querer ficar Farmando ali Para botar o melhor grupo Na mesa E correr atrás do tesouro É um jogo de corrida, cara Então a minha dica é essa Bota na mesa Parte para dentro E vai ser feliz E o que eu achei do jogo? Para começar Minha nota é 7.8 Para um family game Party game Ele está com uma nota Bem bacana E o porquê disso? Eu não vou negar Que eu não curti O Muffin Games Que é o jogo Que foi baseado O Looters Joguei a versão de protótipo E eu não achava maneiro Eu não conseguia entrar No mundinho ali Das tiazinha brigando Por muffins e tal Não gostei E essa é a vantagem De você ser amigo do design Você vira para ele e fala Não curti Não achei bacana e tal E hoje você tem O Muffin Games Com uma nova roupagem Com essa cara do Looters Que eu gostei bastante Que ele tem entrado Nesse universo do rigor mortis Que é o mesmo Daquele sim Mestre das trevas E eu consegui entrar Mais nesse mundinho De corrida Dentro da torre dele Para pegar os tesouros Então pra mim O Looters Ele é uma evolução Do que era o Muffin Games E o que me fez Gostar muito do jogo Todas as partidas Que eu joguei até hoje Elas foram sempre Bem divertidas E sempre apertadas Não tem aquele cara Que pega um monte de moeda Enquanto os outros Tem uma, duas moedas Ele sempre fica equilibrado Mas vou repetir Looters é um jogo de corrida Para ver quem pega Mais tesouro primeiro Sai pegando tesouro Sai batendo Não fica farmando não Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o review Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Vamos sair de casa Nesse próximo final de semana Castelo das Peças No sábado Se joga no domingo Assista esses dois vídeos Aqui do lado Um forte abraço Beijo E valeu E valeu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma